Próximo do meio-dia, o condutor deste Voyage acabou colidindo na traseira deste Jeep e chocando-se também contra uma motocicleta que estava estacionada. O condutor do Voyage sofreu alguns ferimentos e foi encaminhado à policlínica. Ainda nesta segunda-feira, já por volta das 13h10min, na marginal da BR-158, com a rua Ulidem Rotava, uma motocicleta e um gol acabaram se envolvendo num acidente. O motociclista ficou ferido e foi encaminhado ao hospital.